Ok, aqui está a minha coleção de maquiagem. Aqui na primeira gaveta tem todos os lápis para olho, rímel, curvex, essas coisas aqui sim. Esse aqui é um lápis de sobrancelha. Aqui tem gloss e batons. Uns conjuntinhos da MAC de final de ano para lábios, mais gloss. Aqui tem lápis para delinear a boca e tem esse que é um batom em forma de lápis. Ali atrás tem os conjuntinhos da Contém 1 grama. Aqui tem mais batons. E esta é a primeira gaveta. A segunda gaveta tem todas as minhas bases pós. Aqui atrás tem as bases minerais, mais bases. Esse aqui é um primer, tem o da MAC e esse outro em cima que é da Berry Essentials. Esse aqui também é um primer. Então é isso, bases, pós e corretivos, todos aqui. Na terceira gaveta tem todos os meus pincéis. Aqui são os pincéis para pó, base e blush. E aqui são os pincéis para sombras e corretivo. E essas caixinhas aqui, dá para montar uma em cima da outra e ele está a tampinha. E carregar para qualquer lugar. Antigamente eu guardava toda a minha maquiagem nessas caixinhas. Quando ainda cabia tudo ele dentro. Aqui na última gaveta tem todos os meus blushes e iluminadores. Tem esses aqui que são os minerais da Everyday Minerals. Esse meu mineral é da Berry Essentials. Tem uns... como é que chama isso aqui? Mineralize Skin Finish. São basicamente uns iluminadores ou blush, dependendo da cor. Da MAC, são muito bonitos. Esse aqui são os blushes da Berry Essentials. De Caio, MAC, por aí vai. E ali atrás estão os vincinhos emaculantes da MAC. Esse aqui são os da Lib. E aqui está a minha coleção de sombras. Começando aqui tem todos os meus Fluid Lines, os Paint Pots e umas outras sombras cremosas. Que eu uso como base antes de fazer a maquiagem. Essas aqui no lápis eu também uso como base. Aqui tem uns conjuntinhos da Victoria's Secret, da Lancome, do Boticário, Body Shop, Tracta, Smashbox. Aqui tem umas sombras do Damolinos, da Panvel e da Vult. Aqueles duos da Vult, né? Desse lado aqui tem todos os meus pigmentos, em tamanho grande e em tamanho pequenininho. Minhas sombras Pure Shine, da Vult, que funcionam tão bem com os pigmentos. Tem uns samples. Aqui embaixo tem um conjunto da Wet n Wild, sombra cremosa, que eu também uso como base. E aqui tem um mix medium feito em casa. E o Eyeshadow Base, da Arte Deco. Aqui embaixo tem todos os meus samples de pigmentos que eu comprei na The Body Needs. Aqui tem mais umas sombras da Panvel. Umas sombras minerais, da Micabella. Uma sombra só toda contém um grama e mais sombra mineral, da Everyday Minerals. E aqui embaixo tá minha coleção de sombras da MAC. Esse aqui é o Smoking Eyes 4. É muito lindo pra fazer um olho esfumado, bem escuro. Muito legal. Esse aqui é o Amazon Eyes, da coleção da Raquel Welch. Essa combinação dessas três cores aqui fica muito legal. Porque esse roxinho, quando misturado com o marrom, ele fica no meio alaranjado. Parece pôr do sol no Guaíba, aqui em Porto Alegre. É muito legal. Esse aqui é o Sweet Cakes. Também é edição limitada. Essa cor aqui eu quase não uso, mas essas outras três são muito bonitas. Esse aqui é o Well Plum De Eyes. Essa sombra aqui é a única que eu não consigo usar, as outras três. Uso bastante. Esse aqui não é coleção nenhuma. É um quadro montado. Eu comprei da Klau. Esse aqui é a Suspicion Thunder. Some shoes olive, be rich. Uso muito a Suspicion no canto do olho. E a Some shoes olive pra dar uma cor. É muito linda, muito linda essa sombra. Quem puder algum dia comprar, vale muito a pena. Esse aqui são os quadros da Fafi. Deixa eu abrir. Só um pouquinho. Esse é o Fafi Eyes 2. São umas cores bem chamativas. Não é muito usável. Eu comprei mais pela cor azul, que eu achei muito linda. Eu não tinha nenhuma sombra azul dessa cor. Esse aqui é o Fafi Eyes 1. Vai abrir. Isso aqui é difícil. Com uma mão só. Aqui. Esse é muito usável pro dia, principalmente. Porque dá pra fazer uma make bem suave. Só usar um pouquinho desse aqui no canto externo. E esses dois aqui. Esse aqui no centro, esse aqui no canto interno do olho. Esse aqui como um iluminador embaixo da sobrancelha. Muito legal. Fafi Eyes 1. Aqui tem as minhas sombrinhas unitárias. E a Mineralizer Shadow, que também é do coleção de Tino de Ano. Que eu até hoje não consegui usar muito. Se alguém tiver alguma dica de como usar isso aqui. É que eu acho ela muito brilhosa. E aqui tem outros conjuntinhos. Esse aqui é o... Pattern Maker 6 Cool Eyes. Deixa eu tentar abrir. Ó. Muito lindinho. Esse aqui... É o... Real Asset 6 Smoke Eyes. Essa parte marrom é muito usável. O lado cinza eu quase nunca uso. Mas o marrom é muito bacana. Fazer um olho esfumaçado bem suave. E é isso. E aqui desse outro lado tem a minha necessaire que eu levo na bolsa. Aqui eu guardo os limpadores de pincéis. Produtos duplicados, uso de maquilante, algodão, essas coisas assim. Creme... Aqui não. Não, são os cremes aqui ainda. Minha toalhinha, onde eu seco os nossos pincéis. Outras pochetes, espelho. Cremes pro rosto. Ai, não fecha agora, que ótimo. Aqui tem uns pro corpo. Aqui embaixo tem mais creme pro corpo. Aqui.